Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vou gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um lugarzinho muito, muito, muito fofinho que abriu aqui no Trairi e que a gente ficou mega feliz. Agora deve ser umas oito e meia da manhã, mais ou menos, e lá eles são uma churrascaria, 24 horas. Gente, eu acho que é a primeira aqui no lado do Trairi que abre 24 horas. E eu vou mostrar para vocês a localização, uma localização super boa, tanto para quem está indo para Fortaleza como para quem está voltando de Fortaleza. Eu amei essa novidade e sempre quando tem novidade aqui na cidade eu gosto de compartilhar com vocês, porque vocês que estão vindo de outros lugares para cá, ou até mesmo nós moradores daqui, né, quando tem alguma novidade a gente já quer ir lá conhecer. E como aqui é interior, não tem muita coisa assim para a gente fazer, muitos lugares para a gente frequentar, exceto as praias. Então sempre quando abre alguma coisinha é muito interessante, muito legal e eu quero muito compartilhar com vocês isso, tá bom? Vou mostrar para vocês a localização, vou mostrar o que eles servem. Me parece, não, a gente já foi lá, almoçou lá e aí eles têm tanto a parte de lanche, né, que é uma lanchonete, como a parte todinha de restaurante. E vamos saber também o valor, vou passar para vocês aí qual que é o valor do almoço para a gente saber se é acessível, tá bom? Então bora lá com a gente. Amores, para quem está vindo do Trairi ou das praias, né, para a churrascaria, ela é sentido Fortaleza. Então não tem como errar. Pegou o caminho vocês indo para Fortaleza, pode ir embora quando chegar ali no ponto principal. Ela já vai estar bem na esquina, então não tem como errar, assim, é bem fácil mesmo a localização. Então, para quem também só quer ir lá, não está indo para Fortaleza, ah, eu só quero ir lá, almoçar e voltar para a minha casa aqui no Trairi. Então, a dica é essa, como se vocês fossem para Fortaleza, ela fica bem na esquina entre ir para Fortaleza e pegar a direita para ir para Geri, tá bom? Agora vamos falar oi aqui. E aí, amor, bom dia, já acordou? Bom dia, já, opa. Vamos lá conferir esse novo empreendimento, né, cara? É, estava falando para o pessoal que a gente já foi, já almoçou lá e hoje a gente vai especialmente para gravar para o pessoal tomar um café lá gostoso. Isso é verdade, porque nós fomos, já era umas duas e pouco, três horas, agora a gente quer pegar logo no começo para mostrar a novidade, né? Sim, sim. E outra coisa, ela fica logo na entrada de Trairi, lá em cima, né? É, de quem vem de Fortaleza para cá, né? É. É bem facinho para o pessoal, né? Não tem como errar, né? Não. E bora lá conferir, então, né? Então, vamos lá, gente, hein? Olha isso, que céu maravilhoso. E aí, amor, você está vendo? A churrascaria já é bem lá, ali. Churrascaria, lanchonete, conveniência, 24 horas. Na verdade, ó, está vendo aqui? Quem vai à direita vai para Geri, né, amor? É. Inclusive, o ponto deles aqui ficou muito bom, porque os ônibus, as vans, todo mundo que está indo para Geri, que vem de Fortaleza para cá, aqui virou o ponto de parada, viu? Olha aí. Que legal, ó. Churrascaria, lanchonete. Para a gente foi uma grande novidade. Tem estacionamento ali coberto. Para cá também tem bastante lugar para vocês estarem colocando o carro. Olha aí a localização. E para lá é já para a nossa casa, né? Faz o retorno aqui, ó. E já volta para o Trairi. Olha aí o estacionamento. Agora, bora mostrar lá dentro para vocês e pegar as informações que são necessárias para você que quer ver conhecer. Pessoal, vocês entrando aqui, ó, aqui é o estabelecimento. Aqui tem o caixa, já fica o doce, né? E a gente vai agora para a parte do salgado para vocês verem aí. Ele serve o café da manhã, tem o almoço, tem o café da tarde e tem a janta. Porque aqui é 24 horas. Olha, ó, muito bonito aqui. Aqui é a parte que serve suco, salgado, café, pingado. Tudo que vocês quiserem aí degustar e tomar o seu café da manhã e da tarde, vocês podem vir aqui, ó. Olha essa maravilha aqui, ó. Salgados dele. Isso aqui é trocado 24 horas. Toda hora está trocando salgado, porque quase não fica na vitrine, né? Então, o pessoal está arrumando aí. Tem bolo também, quem gosta de coisa doce, logo de manhã, né? O chocolate, entendeu? Ó, tudo exclusivo para vocês. Tem bolacha aqui também. E olha aí, agora eu estou trabalhando aqui. E a Débora já está querendo tomar o café antes de mim, gata. Meu Deus do céu. E tem o café da manhã aqui, amor. Aí é R$15,00 por pessoa. E eu acho que comi a vontade, mas é lá, né? Pãozinho, rios, fruta. E aí tem essa parte da mensonete aqui. Que é salgado, né? Que é salgado. Aí é a parte, né? Cada salgado tem o valor. Aí é o trabalho e você só degusta, né? É, valeu. Tá bom, vamos lá. E também tem a parte das geladeiras e latricínio, né, pessoal? Como o negócio é organizado, viu? Aqui você já passa aqui, vai para gerir, ó. E já faz a sua refeição aqui, toma uma água, um suco, uma cerveja. E é tudo assim, ó. Bem recheado o estabelecimento aqui. Depois eu vou dar uma tomada aí, o que a Débora está comendo lá. Tá bom? Olha aí. E aqui é a parte da breja. Olha aí, ó. Coisa boa, hein? O estoque está bombando. É só vocês virem aqui e degustar. E agora vamos ver lá, que a dona do canal está fazendo. E aí, gatinha, mas você já está tomando café aí. Nem me esperou, hein? É que eu pedi um misto para você. E o misto demora mais. Esse aqui é mais rápido. Ah, então tá bom. Olha só, gente, a salgada deles. Ai, meu, perdão. Tem misto também? Tem misto. É só com misto, é só de manhã, na parte de manhã. Aí agora, depois, mais tarde, é mais salgado. Olha que monte de queijo. Isso aqui que eu amo, ó. Que coisa, hein? Nossa, é só. Ah, você vai passar várias vezes aqui, hein? Eu ouvi muito aqui. E aí, amor, você sabe que eles funcionam 24 horas, né? A partir da manchonete? Não, não sabia, não. Interessante, hein? Já está funcionando já 24 horas. E a janta vai até as 10 da noite. Sabe quanto é por pessoa? Hum, não tenho nem ideia. Eu acho que é 25 reais por pessoa. Coma à vontade. Olha. Você tem direito até três guarnições, que é o prato principal, né? A carne. Tem direito a três pedaços de carne. E o resto do buffet você pode comer à vontade. Puxa, ah, nós vamos fazer o point nosso aqui, gatinho. No dia que nós viemos, aí veio eu, o nosso Xande. O Xande, essa hora, está dormindo, porque é cedo, né? Mas nós viemos lá às três, nós comemos super bem, né, amor? É. A gente super aprova o almoço daqui. E aí, a gente vai pegar ele tudo montadinho, para vocês terem uma noção. Aqui, vocês vão encontrar quando chega aqui. Eu não sei ainda valores, assim, não perguntei. Aí você compra o prato, é... É 25. É 25. Depois eu vou ver se são os preços do salado, né? Isso. E depois a gente faz uma filmagem lá, da parte da salada, dos arros, da churrasco, né? Isso. E... E a gente embora, a gente vai... E mostra para o pessoal que aqui tem qualidade e atendimento especial, hein? E eu vou contar uma coisa para vocês. Os donos daqui, nós conhecemos eles bem antes deles virem para cá. Eles conheceram a gente através do canal do YouTube. Através daqui, ó. Eles nos conheceram, né? A Ediviane, maravilhosa. E ela entrou em contato comigo. E é isso, gente. Por isso que eu falo para vocês qual a importância de ter um canal no YouTube. Que ajuda muita gente. Ela não tinha informação nenhuma sobre o treino. Aí ela achou o nosso canal e entrou em contato comigo pelo Instagram. A gente ficou batendo papo. E quando ela me contou dessa novidade, eu falei... Ai, meu Deus. É agora. Bora lá. Então vamos tomar esse café aqui que eu estou morrendo de fome. Bora. Por isso, eu sou tão mole para comer que eu peguei esfirra. Não aguentei. Olha só para quem sobrou. E aí, aprova? Oh, está aprovado, hein? Está gostoso? Está ótimo. De que é essa daí que você pegou? Essa é carne seca. Ai, é gostosa? Está bem temperadinha. É a tradicional aqui do Nordeste. Ai, que delícia, hein? Hum! Vem a degustar aqui que vocês vão gostar, hein? Tá bom. Bora lá. Mônios, então eu perguntei aqui para as meninas do Valores, para vocês já virem mais ou menos preparado, né? Os salgados são tabelados. R$6,00, né, amor? Isso. R$6,00 qualquer salgado. Isso. E o pedaço de bolo, a fatia de bolo, sem ser confeitado? Sim. R$5,00. E o confeitado, R$6,00. Os sucos são R$6,00, né? É. A única coisa. Qualquer suco, R$6,00. Só o de laranja, que é R$7,00. E os refrigerantes de latinha? R$5,00. Não, R$6,00. R$6,00. R$6,00 a latinha. É bom, porque eu, por exemplo, amo ficar sabendo dos valores antes de ir, porque assim eu já sei quanto eu vou gastar por pessoa, né? Aí você vai vir, ah, vai eu e minha esposa, cada um comam salgados, dá R$12,00. Então você já tem uma noção de valor, tá bom? A gente super aprovou. Eu amei o pão de queijo, o Onofre amou a esfirra. E o Onofre acabou comendo todo o misto quente, mas eu acabei esquecendo de mostrar pra você. Eu tava conversando, batendo papo e acabei esquecendo. Mas tem o misto quente também na parte da manhã. Gente, vale muito a pena, muito gostoso, viu? E também tem sorvete, ó pessoal. E aí, ó, sorvete. E sorvete daqui bom, ó. Você viu? Eita, tá completo o negócio aqui, hein gente? Nesse calor, você vai viajar, já toma um sorvetinho, ó. E também eu achei interessante, porque eles tem um adeca aqui, ó. Que eles já tem pra vender, ó. Tem os caminhãozinhos, tem as bebidas quentes. Entendeu? E ainda tem aquele famoso mel aqui da terra, ó. Mel purinho, hein. Tem as cervejas. O negócio aqui tá chique, hein. Completo mesmo, hein. Ali, ó. O banheiro, né. Aqui masculino. E lá, do outro lado, o febrilinho. Então vocês vão vendo aí, ó. O espaço é grande. Dá pra vocês virem aqui, ó. Almoçar, jantar, tomar café. Tudo confortável, hein. Uma ventilação. A pessoa já sai até animada pra viagem. Bora vir aqui conhecer, pessoal. E também tem salgadinho, ó pessoal. Olha o que. O negócio tá variado aqui, hein. Pessoa, não compra se não quiser, hein. E também tem até um divertimento. Eu vou mostrar pra vocês ali. E aqui tá aqui, ó. Pra você se divertir aqui. Tentar levar um bichinho pra namorada, pra esposa, pra filha. E é só praticar isso. Se o cara for bom pra pescar, ele já leva um presentinho aqui. Né. Ó. Venha conferir aqui, hein, pessoal. Ó, pessoal. Agora eu vim fazer uma tomada melhor aqui. Daquela hora. Tava chegando o ônibus. Aí agora eles completaram tudo aqui, ó. Mostrar pra vocês aí, ó. Como o negócio é bom mesmo, hein. Tem de tudo aqui. Só não sai satisfeito quem não quer mesmo, hein. Olha. Aqui a parte das saladas, como eu tinha mostrado, ó. E o negócio ficou espetacular, hein. E, então, vocês viram aí que o negócio aí é coisa boa, hein. Só vim conferir aí. E come à vontade. Tem três suportes de mistura. Então, e o precinho é camarada. Só 25 reais. Tá? Bora pra cá. E aqui a gente tem a parte da churrasqueira, né. Vocês têm três opções de suporte do prato, né. Que é... Tem carne, tem linguiça, tem frango. Né. Vou pedir pro menino dar mostrado pra vocês aí. Pra vocês ficarem com vontade. Um espeto aí. O Leziel aqui, ó. Tá mostrando pra vocês, ó. Esse é o churrasqueiro aqui do Ceará. Ah, aí. Valeu, hein. Obrigado, hein, cara. Valeu. Então, vocês vêm degustar aí, ó. Tudo fresquinho, hein. Ó. Olha. É coisa boa, hein. Ô, meu. Deu até vontade, hein, cara. Falou. Obrigado, hein. E agora, cara. Chegou aí o ônibus, ó. O churrasqueiro já começa a trabalhar a todo vapor, ó. Olha isso. Ó, aí. Agora ele abaixa todo o espeto ali. E só vai servindo aí o pessoal aí. Só vai pedindo e vai colocando aí, ó. Meu Deus do céu. Ei, churrasqueiro. Desse jeito aí você vai matar eu de vontade aí, hein, cara. Dois horas, mas eu vou almoçar, vou almoçar. Eita. Bora degustar aí essa carne aí maravilhosa aí, hein. Gente, é coisa boa aqui mesmo, hein. Venha conferir, hein. E pessoal também, ó. Chegou o ônibus aqui, é de parada, cara, ó. Aí chega o pessoal já vem comer, ó. Viu? Como é interessante, como a comida é fresquinha. É, aqui é o ponte de trairi agora, cara. Então todo mundo que vai pra gerir, vai pra trairi, já passa aqui, ó. Tá? Então, vocês venham conferir aqui que vocês vão gostar do lugar, hein. Bora vir aqui pro trairi conhecer essa novidade aí, gente. E aí, amor, o que você achou do café da manhã? Esse café da manhã eu já tava querendo esticar pro almoço, depois que eu fiz a matéria da carne, cara. E daquelas saladas maravilhosas, do suporte lá. Ah, não aguentei, viu. Se o Xande tivesse vindo, eu ia esticar pro almoço, hein. Eu também, agora sou 9h48 e eu fiquei admirada, gente, de ver o pessoal comendo, é tipo, 9h30 da manhã. 9h30, né. Gente, almoçando mesmo, mas são pessoas que acordam tipo 2h da manhã, porque esses ônibus que passam aqui, eles são ônibus de viagem. Então eles vêm, as pessoas, pra pegar ele, por exemplo, às 3h da manhã, 4h, tem que acordar às vezes 1h da manhã, meia-noite, às vezes nem dormem. Então por isso que as pessoas comem cedo, mas realmente, se o Xande tivesse vindo, a gente já ia ficar pro almoço. Então a gente super indica pra vocês, são pessoas muito maravilhosas. É só passar aqui 24h, não tem horário. E o almoço é a partir, vocês viram aí, né, das 9h30 da manhã já tem comida servindo. Então, ó, se tiver gostado do vídeo, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, faz o que mais, amor? Compartilha aí, e deixa os comentários, se vocês gostaram aí, tá? E venha conferir aí, que o negócio é bom, hein, gente? De domingo a domingo, gente, a gente já nem vai vir almoçar aqui amanhã, né? Gente, um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E ó, venha aqui conhecer esse lugar maravilhoso, que vocês vão gostar também, viu? Beijo! Beijo!